1, 2, 3, Beatbox! Não, vocês estão dormindo, não é assim, né família? 1, 2, 3, Beatbox! 1, 2, 3, Beatbox! 1, 2, 3, Beatbox! 1, 2, 3, Beatbox! 1, 2, Beatbox! 1, 2, Beatbox! 2, Beatbox! Segura Vai, vai, vai 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 Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai